Não, não, não. Mas aí veio um moço, né, de 1,73, olho azul, branquinho, mas não tão branquinho, meio bronzeado, pouquinho mais velho, com uma lábia, né, chegou daquele jeitinho dele, satanás, esse aqui era satanás, era a Diana. E a gente começou a conversar, começou a sair, e ele foi, já na segunda semana que a gente estava assistindo, ele falou, olha, gostei de você, se você não gostou de mim, é isso, se não, tchau. Eu falei, olha, gostei, vou ficar com ele, é tóxico, é, vou ficar com ele. Aqui, né, na segunda semana eu já conheci o Greg, e é muito louco isso, né, porque eu estava há 4 anos solteiro, eu tive um namoro muito relâmpago no Brasil antes de vir para cá, ficar, tipo, em julho, meia de julho, mas eu não estava numa fase boa, estava numa, o meu pessoal de mim está muito ruim. A pessoa também não estava muito bom, ele também, não adianta falar que estava bem, porque ele não estava também. Então, assim, foi assim, a gente se apaixonou, mas não foi bom. Já aqui com o Greg, eu senti um amor muito leve, sabe, e isso começou a me dar uns negócios, eu falei, gente, é muito leve isso, não sei o que ser isso. Será, gente? Pronto. Eu e o Greg, né?